Três. Vai. Carolina Bentes, próximo de turma. Tem. Três. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Dezoito. Dezenove. Vinte Vai lá, de frente o burpo Sem pressa, um vai devagar, não acelera Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Tenta pegar mais fechado na barra Vinte e seis Um Vai aquecer, Biel Aquece Três Quatro Quatro Cinco Seis Seis Tenta pegar mais fechado na barra Fica esperto Seu burpe está bem mais ou menos O burpe tem que tomar cuidado com os pés Vai Faz cinco minutos, Bair Vem de boa Isso Isso, melhor Contra abdômen Dura Trinta Trinta e quatro Tenta pegar mais fechado na barra 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 Seis Sete Vai lá Faltou um minuto e quinze Vamos, vamos Dura, dura Não derruba mais, trinta segundos Não, não precisa fazer o bode 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 Obrigado.